Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Tudo bem com você? Comigo tá tudo tranquilo e hoje farei unboxing de um produto que eu tava esperando há muito tempo, que vem nesta caixa lindona que parece um amplificador. Logo após a vinheta, vamos fazer o unboxing dessa caixa, desse box do Nirvana, lançado pela editora Belas Letras. Sim, com atraso, mas tudo bem. Tô pedindo na humildade, me segue no Instagram, porque eu posto direto o link de vídeo lá, quando sai no canal já posto direto, então se o YouTube não te manda a notificação, me segue lá, me segue lá, não custa nada, é de graça, só Gabriel Fugliani e me segue, me ajuda pra caramba. E claro, checa a inscrição do canal, deixe um like e também comente algo neste vídeo, pro YouTube entender que você está interessado nesse conteúdo, beleza? Gente, gente, para, para, antes de tudo eu queria agradecer pelo último vídeo que eu fiz falando da autópsia que foi vazada. Se você não viu, pode clicar aqui no card. Obrigado pessoal, ultrapassou assim todas as expectativas de alcance que eu tinha. O vídeo está atualmente com quase 20 mil visualizações, fazia tempo que um vídeo do canal não atingia este alcance em tão pouco tempo. Infelizmente, é sempre quando trata de assunto polêmico, envolvendo teoria da conspiração, mas isso é bom porque às vezes dá um boost no canal e as pessoas chegam. E quem gosta de outro conteúdo, acaba ficando. Se você é novo aqui, saiba que tem mais de mil vídeos nesse canal, você pode procurar as playlists na página principal do canal, tem sobre a música, onde eu destrinto várias músicas, tem leitura de diário, eu fiz o audiobook, audiolivro da biografia Mais Pesado Que O Céu, tem aqui, tem no Spotify, enfim, procura o canal MB ou o Gabriel Fugliani, você vai achar várias coisas, beleza? Bom, este box foi lançado no dia 31 de julho de 2023. Estou trazendo aí, né, muito tempo depois. O que acontece, eu comprei na época, no lançamento, mas eles não faziam entrega internacional. Então, eu comprei e pedi pra entregar na casa dos meus pais, no Brasil, e aí depois minha família me enviou pelo correio e demorou esse tempo pra chegar, mas chegou. Este box, eu vou mostrar uma imagem aí de divulgação antes de abrir. Você pode ver que é uma edição especial de colecionador, que acompanha um livro em capa dura com verniz, encarte com capa dos cinco primeiros álbuns, cartela de adesivos, marcador de páginas personalizado, três mini-pôsteres no formato 14x21cm e um copo do show Nevermind de 550ml. Então, bora lá. Estou empolgado. Esta é a caixa. Som na caixa. Tudo bem, eu tirei e dei uma rasgada. Criado por seres humanos, com paixão e volume máximo. Bom, não é a primeira vez que eu falo que eu admiro demais a editora Belas Letras, porque eles realmente parecem fazer o que amam, cara. Trazendo traduções de livros que a gente não tinha, fazendo esses box super bonitos, cara, sabe? Admiro demais, sou fã. Então, vamos lá. Uau! Uau! Olha só. Primeiro item. É. Copinho do Nirvana. Nevermind. Um copo de plástico. Ah, tem as medidas. Que massa! Que massa! Vou pôr aqui do lado, tá? Um marcador de página lindão, lindão, lindão. E aí tem, do outro lado, você pode colocar melhor disco, melhores músicas. Claro, o melhor disco pra mim é inútero, sem sombra de dúvidas. Vou deixar o livro por último, um encarte, tamanho de CD, com os álbuns. Então, vamos lá. Bleach, Nevermind, inútero, Unplugged in New York, Reading Festival. E do outro lado... E provavelmente isso aqui, eu posso escanear o código do Spotify. Deve abrir uma playlist. O que mais, o que mais? Os mini posters. Foto de Charles Patterson. Foto de Stephen Sweet. Isso, tá ao contrário. E foto também de Stephen Sweet. E aí temos... Adesivos. Olha só, que legal. O clássico Nirvana com Smile. Um Kurt Cobain aqui. Angelical. Bart Simpson. E Seattle Grunt. Quatro adesivos. Agora. Por último, mas não menos importante. Vou tirar a carta agora aqui, né? Tá vazia. Nirvana, a verdadeira história. Do Everett 2. Nunca subestime o poder de um grito. Olha, cara. Muito bem feito. Muito bem conectado. Muito design, cara. Adorei. Adorei a cor preta com verde, cara. E aqui, editoras belas letras. Bom, eu acho sempre legal falar também quem foram os tradutores responsáveis, tá? Este livro foi traduzido por Clarice Yamazaki, Mayra Mayer, Aline Azuma, tá? São as tradutoras. Que massa. Foram tradutoras mulheres. Representando aí. Muito foda. Edição exclusiva, coleção Rock Legends. Chegou, caralho. Chegou, caralho. É isso. Bom, sobre esse livro e sobre o Everett 2. A história aqui, né? Do Nirvana, foi escrita simplesmente pelo jornalista que cobriu toda a cena de Seattle na época. Inclusive, foi ele que apresentou Kurt Cobain a Kurt Ney Love e se tornou a única pessoa autorizada a entrar no apartamento de Kurt Cobain horas depois da morte dele. Um pouco da história de Everett 2, ele foi o primeiro jornalista a cobrir a cena musical de Seattle lá no início de 1989 e foi um dos primeiros a entrevistar o Nirvana, um jornalista com relevância, um dos primeiros jornalistas com relevância a entrevistar o Nirvana. E muitas pessoas consideram ele o responsável por trazer Hole, Nirvana, Pavement, Soundgarden e uma série de outras bandas à atenção do público. Porque ele era um cara que as pessoas liam pra caralho, ele tinha muita influência nessa área jornalística musical. Ele também já acompanhou a banda em alguns shows e saiba você que era ele empurrando o Kurt ali no Reading Festival em 1992 em uma cadeira de rodas. Sim, era o Everett 2 que escreveu esse livro. Agora eu vou abrir aspas aqui pro resumo do livro, né? Eu não li ainda, mas pro resumo que tem ali na internet, né? Na página da editora, enfim. Este livro é um relato honesto, comovente, incisivo e sincero de uma banda deturpada várias vezes desde sua morte prematura em abril de 1994. Everett 2 captura como a banda realmente era, seu lado feminino, o que aconteceu com Cobain em Seattle e Olímpia e quando ele conheceu Kourtney. Ele também discute a cena musical da época, as bandas companheiras, as cenas, os seminários, as inúmeras datas ao vivo, os amigos e aliados e os traficantes. E aí, abre aspas pra avaliação de duas revistas, né? Esqueça todos os livros. Esta é a obra que todo fã de Nirvana estava esperando. Mojo Magazine. E a revista Q disse, a biografia mais provocativa já escrita sobre o Nirvana. Fecha aspas. Bom, o livro tem 736 páginas. Está, obviamente, totalmente em português. Você pergunta, Gabriel, mas tem figura? Tem figura? Porque tem gente que gosta, adora livro com figura. E sim, temos. Temos figuras. Temos fotos. Fotos, registros. Depois eu posso fazer uma análise só deste livro, ok? Conhece esse carinha aqui, ó. Aqui a foto do Everett 2. Empurrando o Kourt. É isso. Um vídeo rápido, de atualização, dizendo que chegou este material pra mim. E que agora tem mais um livro pra eu estudar sobre o Nirvana. Porque, queiram não, pessoal, eu encaro este canal como um trabalho, uma diversão ao mesmo tempo. Eu sou jornalista de formação. E adoro a história do Nirvana, todo o simbolismo, tudo o que Nirvana e Kurt Cobain representavam. Então, chegou mais um livro pra eu ler, estudar e me divertir. E depois trazer pra vocês um resumo. Eu estou devendo, também, o resumo da história do Nirvana, do Michael Azarad. O livro Come As You Are. Mas, enfim. Vou dar atenção a este livro no momento. Porque era uma tradução que eu esperava há muito tempo. Tem um outro livro, também, que eu quero comprar. Eu vou comprar. E eu sou um colecionador, então eu gosto de ter essas coisas, né? Outro livro que eu quero comprar é Serve the Servants, né? A Serviço do Servo. Os Bastidores de Kurt Cobain, escrito por Dan Goldberg. O Dan, que era ex-empresário e amigo próximo de Kurt Cobain. Ex-empresário da banda e amigo próximo dele. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Warning, que em breve lançarei mais vídeos sobre essa belezura, tá bom? E, neste meio tempo, estou lançando os vídeos de leitura do diário de Kurt Cobain. Dos diários de Kurt Cobain, né? Ele tinha mais de um. Então, você pode clicar aqui neste card pra ver a playlist e ver o último vídeo que saiu. Beleza? Então, é isso. Muito obrigado por você estar aqui e até logo. Paz, amor e patinha. Tamo junto. Um beijo na sua nádega esquerda e até logo.